Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, agora é domingo de manhã. E eu e o Marquinhos estão indo agora lá no mercadinho, que a costelinha está na promoção. E a gente vai lá comprar a costelinha para o almoço. Estou querendo fazer uma maionese também, um arroz. Nossa, está ventando. E uma farofinha. E o Marquinhos quer fazer a costelinha na brasa, no carvão. Então a gente está indo lá agora, o Marquinhos já está até lá no carro me esperando. E eu voltei aqui para poder iniciar o vídeo. E eu espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog aqui no canal. Marquinhos já está ali pegando as coisas. Ele está ali agora vendo a linguiça. A gente veio pegar só a costela. Já pegamos a costela, já pegamos o pão, que está barato esse pão aqui, ó. A gente está levando para provar. E pegamos fígado também, ó. Porque a gente ama fígado no churrasco. Aí pegamos o fígado. Aí agora está pegando a linguiça. Marquinhos, eu estou falando aqui. Isso é porque eu falei no começo do vídeo que a gente só ia vir comprar a costela. Aí a gente já está levando fígado, pão e você já está aí pegando a linguiça. E hoje o mercado aqui está bem cheio. Domingo, né, antes do almoço. Vem todo mundo no mercado comprar as coisas para o almoço. Então está bem cheio. Chegamos em casa. Já tem um tempinho, agora a gente já está aqui agilizando as coisas. E como o Marquinhos e eu somos super exageradas, a gente comprou também camarão. Acabou que virou um churrasco. A costelinha, não é mais só a costelinha, que ia ser só a costelinha. Agora virou um churrasco completo, só não compramos asa. Porque vai ser filé de peito. Aí tem os filé de peito temperados, a gente vai colocar ele mesmo, tudo no improviso. Aí compramos um pouquinho de camarão para colocar na brasa, que fica bem gostoso. A linguiça, essa carne aqui a gente já tinha em casa, tinha tirado do congelador desde cedo. O fígado e a costela, também estava bem bonita. E a costela suína. Então o nosso churrasquinho vai ser isso. O Marquinhos já está aqui agilizando as coisas do tempero. Vou colocar um arroz no fogo também. Não sei se eu faço maionese. Estou com medo de fazer maionese. Muito calor, vai estragar rápido a maionese. Ah, mas uma maionesezinha também... Faz uma votação. Vocês vão comer comida? Não. Não? Perdeu a maionese. Não, não, eu quero maionese, eu quero maionese. Não quero maionese. Quer maionese? Ah, então eu não vou fazer arroz, vou fazer só maionese. Não, mas eu não quero maionese, eu quero arroz. Ai, meu Deus do céu. Quem quer maionese perpantamão? Quem quer arroz perpantamão? É, né? Me ajuda. Marco, Marco. Olha aqui. Ele está escolhido, está filhado. Olha, só bota a cabeça aí que eu quero falar com você. Marco. Marco, você quer o que é? Você vai querer o que, Marco? Arroz, não, mas... A Cleber está junto com o pai. É maionese sem milho? Não, é com milho. Não, sem milho. É com milho. É milho, Marco. Marco, Marco. É, eu quero maionese. Não, vocês cortam a batata e cortam a cerela. Eu quero maionese. Ué, gente! Não, vocês vão ajudar também. Eu vou estar lá para ajudar. Então, vamos botar no fogo e depois ficar todo mundo de boa. O limão está lá no final de tudo. E a cerela também. É, tem esse limão ali, mas também está embaixo da cenoura. Então, vamos fazer a maionese da cebola. Eu falei cenoura e cebola. Então, vamos começar aqui a temperar essas carnes. Eu já lavei e limpei aqui o camarão, ó. Tirei a cabeça. O camarão está bem bonito. Está bem grandão, ó. Esse aqui até que está pequeno. Tem um que eu peguei aqui. Nossa, está gigante. Cadê? Ah, a cabeça. A cabeça foi junto. Eu pensei que o Marquinhos estava pegando um camarão grande para mostrar para vocês. Ele estava pegando a cabeça. É, está por aqui por baixo. É, tem um grandão, grandão mesmo. Eu falei, nossa, nunca tinha visto um camarão tão grande. É, muito grande. Está por aqui, né? Está aqui, ele está aqui. É, aí o Marquinhos está ali já colocando o tempero para poder temperar o camarão, o fígado e a costelinha. Já lavei também, coloquei aqui no potinho a linguiça. Já lavei também a costelinha. Agora é só mais temperar e eu vou descascar os legumes. Já temperamos aqui todas as carnes, o fígado, está tudo temperadinho já aqui no potinho. Fiz a pastinha do alho também, ó. E eu coloquei tudo no mini processador, até a maionese tudo, bem mais prático. Aí coloquei o queijo, o alho, a salsa, bati tudo lá no mini processador. Aí já está tudo aqui no esquema, só colocar lá na churrasqueira. E o Marquinhos quer ir ali na fábrica de sorvete e comprar sorvete para as crianças. Não só para as crianças, para a gente também, que a gente ama sorvete. Para as crianças grandes, Bruno e Marquinhos. Então a gente vai lá comprar o sorvete. Chegamos já aqui na fábrica de sorvete. E ó, um pote de dois litros é 15 reais. A gente pegou isso daqui, ó. Um só, será que dá? Leva picolé. Tem picolé aqui também. Tem açaí. O picolé daqui é uma delícia. O picolé aqui, o Marquinhos sempre compra quando vai no calçadão de Campo Grande. Calma, bota aí. É a tua, era a tua, Cetinha? Não, não, não. Pode pegar. Tem o Pintalingua. Ele adora esse Pintalingua. Esse Pintalingua é um real, baratinho. O Pintal. Começamos já a assar aqui a carne Acabou que eu nem fiz a maionese A gente vai ficar só na carne mesmo Já saiu a primeira rodada de pão E camarão Gente, que pão gostoso esse que a gente comprou hoje Acho que foi até melhor do que o nosso Mas eu vou fazer do meu também Já tá com a pasta pronta Só vou passar no pão E hoje tá bem quente, gente Olha como tá o dia lindo hoje aqui no Rio de Janeiro Olha que dia lindo Um dia típico domingo Churrasco e sol Oi Entra lá, depois eu vou Na hora que a gente foi na rua Comprar o sorvete, todo mundo Tá nas portas de casa Fazendo churrasco na calçada Tomando banho de borracha Carioca é bom por isso Carioca é muito animado, eles botam a churrasqueira Na calçada e fazem o churrasco na rua E aproveitam o domingo Já comemos churrasco Já comemos sorvete E agora chegou a melhor hora Que é arrumar bagunça Já tá até escurecendo A gente tava aqui As crianças assistindo televisão Marquinhos tava ali fora Mexendo com algumas coisas de obra E agora a gente vai Ajeitar aqui as coisas Hoje a gente não arrumou a casa Então tá tudo fora do lugar Tem algumas coisas pra fazer Marquinhos já até começou aqui A organizar A pia E aqui na cozinha Tá bem escuro Porque queimou A lâmpada daqui A maior Então acaba ficando escuro E olha como que tá o céu aqui Na janela da cozinha Tá parecendo até um quadro Olha isso gente Que lindo As luzes Com o céu Um azul escuro Nossa Tá muito lindo Olha isso Parece um quadro Então vamos começar A limpar aqui as coisas So cliché I see the sparks you throw My way I know your name is written On everyone's mind Your whole show Is captivating me But don't think that I can't See right through that disguise But when you got close to me Close to me You had me falling so hard Baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning Heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty Glass empty How about I get another drink Baby, drink, baby Okay, I get it You got fire burning Fire burning Right there in your eyes So when you got What do you got This whole thing I like the way you look at me How about we just go With the phone Now you know I feel it too What I don't think This could be Something that becomes A thing Maybe just for tonight Then I'll be over you What do you got Close to me Close to me Já estamos terminando De ajeitar aqui a casa A sala já tá arrumadinha Com todo mundo ajudando Rapidinho a gente Termina de arrumar Aí pra cá Forramos a cama Tem o Kleber Dormindo aqui no corredor Marcos varreu o corredor A Emily passou pano Tá limpinho E a Evelyn Limpou aqui o banheiro Também tá tudo arrumadinho Tudo cheirosinho Limpinho E eu nem mostrei aqui no canal O bonequinho branco Aqui no banheiro Mostrei só no meu Instagram E tinha esquecido de mostrar aqui no canal Aproveitando que tô mostrando aqui o banheiro Olha como ficou Os bonequinhos de branco Gostei demais E coloquei também esse Esse negócio de decoração Escrito amor aqui Gostei bastante Ficou muito bonito Com o bonequinho branco Que destacou mais E agora a gente vai Terminar de limpar aqui a cozinha Cozinha Eu tô limpando Marcos já tá telejantando Hoje a nossa janta vai ser milho Ontem a gente colocou milho pra cozinhar Que a gente comprou 35 milho ontem Então a gente colocou uns pra cozinhar E sobrou Então essa é a nossa janta Milho cozido Aí pra cá Já dei um organizado Só falta limpar o fogão Varrer o chão E passar o mope Então só falta isso Pra terminar a organização da casa E o milho tá gostoso Marquinha Aí eu acho que eu vou comer o milho primeiro Pra depois terminar de arrumar aqui E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?